Agora eu vou apresentar a nossa última comunicação dessa parte da mesa. Eu gostaria de convidar, então, o doutor Cláudio Walter Gomes Duarte, que é docente do curso de bacharelado em Arqueologia da Universidade Metropolitana de Santos, Unines, desde 2017. Graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, Cláudio Duarte é mestre e doutor em Arqueologia pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, com pós-doutorado em Tecnologia da Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. É sócio-efetivo da Sociedade de Arqueologia Brasileira e da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos. No MAI, a USP é pesquisadora associada ao Laboratório de Arqueologia Romana Provincial, LARP, e ao Laboratório de Estudos sobre a Cidade Antiga, Labeca. Ainda na USP, é pesquisadora associada ao Grupo de Pesquisa, Representações, Imaginário e Tecnologia da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Integrante da equipe de pesquisas arqueológicas desenvolvidas no projeto o Herayon de Delos, na Grécia, numa colaboração entre a Ecole Française d'Atene e o Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo e a Universidade Federal de São Paulo, a UNIFESP. Entre 2017 e 2018, foi colaborador nas escavações arqueológicas na ilha de Despótico, na Grécia, no Santuário de Apolo. E pela UNIMES, participa do projeto Arqueologia na Bacia dos Rios Mojiguassu e Pardo, atuando também como pesquisador nas áreas de Arqueologia Clássica e Arquitetura Clássica, com ênfase em Arquitetura Negra na Antiguidade, Templos Dóricos Gregos, Arquitetos Gregos e Arquiteto Romano Vitrúvio. No Brasil, suas pesquisas têm foco na recepção da Arquitetura Clássica, o Neoclássico e o Ecletismo em São Paulo, Rio de Janeiro e Santos. Muito obrigada, Cláudio. Convido você à apresentação. Bom dia, Carolina. Obrigado pela apresentação e prazer te ver. Não sei se você está no Brasil, mas você esteve muitos anos na Holanda, que eu sei. Ainda estou aqui. Está aqui. Você e a sua família. Bom, agradeço às organizadoras, a professora doutora Margarida de Carvalho, a professora doutora Viviane Lomônaco. É um prazer compartilhar esse evento tão bacana com tantos colegas do MAI e com os colegas italianos, colegas estrangeiros. Então, vou fazer minha apresentação. Eu tenho um slide para compartilhar. Eu vou puxar aqui a minha apresentação. Vocês conseguem ver tudo? Sim, sim, está funcionando. Está certo. Só vou colocar meu cronômetro aqui para não passar o tempo. E lá vou eu, então. Bom, o título da minha apresentação é quanto pesam os templos dóricos gregos. É uma pergunta que eu me fiz diante de tantas pesquisas. Estou trabalhando há 20 anos com a arquitetura grega e principalmente com templos dóricos gregos. Um dia eu tive essa pergunta que eu me coloquei. Poxa, tantas pesquisas foram feitas e eu não achei nenhuma pesquisa que falasse sobre isso. Pelo menos numa literatura tão extensa. E o subtítulo é Novas perspectivas sobre técnicas e os materiais de construção na Antiguidade. Uma abordagem de arqueologia da arquitetura entre os séculos V e III a.C. Aqui, no segundo slide, eu mostro só umas hipóteses de gruas que deveriam ter sido utilizadas ou alguma grua parecida para erguer os monumentos gregos, para erguer as colunas. As colunas dos monumentos gregos, teve vários monumentos de diversos tamanhos. Mas o Pártano, por exemplo, a saída seria do Pártano. As colunas têm 10 metros e 43, são colunas relativamente altas. A arquitetura grega, se comparada com a arquitetura egípcia, não é uma arquitetura tão monumental assim no sentido de tamanho. Mas a palavra monumental quer dizer muito mais coisas. Então, até um prédio relativamente pequeno pode ser um monumento. Na realidade, o monumento remete mais a uma memória do que ao tamanho em si. Esse projeto, na realidade, que eu estou apresentando agora, essa comunicação, eu estou apresentando uma pesquisa que eu propus ao CNPq numa chamada para a Bolsa de Produtividade. Que, se for contemplada, será para trabalhar entre 2024 e 2027. Por enquanto, é um projeto, mas eu já tive alguns dados preliminares. Então, eu vou colocar os objetivos da comunicação. Seria apresentar uma pesquisa em andamento, que independente dessa verba ou não, já estou trabalhando nela. Seria apresentar o estudo aprofundado sobre o tempo completo, o peso completo dos tempos gregos, especificamente os de ordem endórica. Por que de ordem endórica? Porque eu trabalho com essa ordem endórica há mais de 20 anos. Só que o trabalho poderia ser feito com tempos de ordem jônica, com tempos de ordem coríntia, com tempos italianos, da ordem toscana, compósita. É uma pesquisa que poderia ser trabalhada em diversos âmbitos. O estado da arte. Então, as pesquisas, de maneira mais sistemática, elas começaram a ir lá para o último quartel do século XVIII. Então, a gente tem mais ou menos 250 anos de pesquisas. Então, nesses 250 anos de pesquisas, a gente não consegue, pelo menos eu, eu tenho trabalhado já nessa bibliografia há mais de 20 anos, eu nunca achei trabalhos significativos sobre o peso dos tempos gregos. O que eu já achei foram trabalhos relacionados a contabilidades de canteiros de obra, onde tem valores de pedaços de mármore, de blocos, tudo, algumas epigrafias, algumas contabilidades. Agora, trabalhos específicos sobre peso de tempo, eu achei um artigo sobre o Parthenon, mas um artigo pequenininho, um artigo dos anos 70, mas só que não foi dado continuidade a isso, alguma outra coisinha assim, algum outro artigo mais recente, e eu vi um estudo um pouco mais interessante, só que no âmbito romano, que são os banhos de caracal aqui da Adelaide, um trabalho bem interessante, que é do suplemento do Jornal of Roman Archaeology. Então, esse trabalho, sim, ele é um pouco mais significativo para a minha pesquisa e vai também servir como referência. Mas a gente tem milhares de pesquisas, quando eu digo milhares, são milhares mesmo, em 250 anos de pesquisa, a gente não vê uma, praticamente não tem uma bibliografia consolidada sobre o assunto. Eu coloco, infelizmente, entre aspas, porque também surge para mim uma oportunidade de trabalhar num campo que, pelo menos até agora, eu acho que ninguém explorou. Se eu vier me deparar com muitos trabalhos sobre o assunto, eu acho que até ficarei contente, porque aí vou ter mais bibliografia para dialogar e até com pesquisadores para conversar sobre o assunto. Eu vou apresentar como resultados preliminares, e eu estudei o que me motivou. Eu falei assim, eu vou fazer um trabalho pontual para começar. Então, eu falei, eu vou estudar as colunas, quanto pesam as colunas do templo de Hefesto, na Ágora de Atenas, e das colunas do Pártaro. São duas colunas para começar. Aí, depois, eu escolhi, para a pesquisa inteira que eu apresento para o CNPq, eu escolhi trabalhar com dez templos gregos. Todos eles de mármore. O critério de seleção foi o material ser mármore, a ordem arquitetônica ser dórica e a cronologia ser do século V ou III. Esses critérios, para mim, foram importantes. Mas esses critérios para outra pesquisa do mesmo âmbito poderiam ser outros. O material poderia ser rocha vulcânica, porque na Grécia a gente tem os templos da Sicília, eles não são feitos, pelo menos na sua maioria, em mármore. A maioria são feitos em rocha local. E na Grécia, a maioria dos templos, inclusive o templo de Olímpia, é tudo feito em rocha calcária. A maioria dos templos, inclusive, gregos, não são feitos em mármore. Pelo menos os templos períteros, que são rodeados por coronatos. O mármore é uma pedra que custa muito caro, custou muito caro, e até hoje é uma pedra muito nobre. Então, não é tão simples você encontrar um conjunto de templos períteros em mármore. Templos também de ordem jônica na Turquia tem, tem vários de mármore e tudo, mas no âmbito grego, na Grécia continental, não tem tantos. Eu coloquei praticamente todos os que tem aqui de mármore. E são de vários tamanhos. Então, eu peguei um leque de 130 anos, começando com o Párteno de 447, até indo para o templo dos grandes deuses, na ilha de Samotrácia. E as disposições de plantas são relativamente variadas. Depois, eu vou fazer... Nessa pesquisa, eu propus uma abordagem da Arqueologia da Arquitetura, que é uma abordagem... Bom, Arqueologia da Arquitetura se faz desde que se estuda a arquitetura, no âmbito das ruínas, tudo. Mas existe um ramo da Arqueologia da Arquitetura que veio se formalizando desde os anos 70. E ele surge em contexto italiano, com vários pesquisadores italianos. Depois, toma mais força aí na Espanha, Portugal, França. E vem com esse rótulo de Arqueologia da Arquitetura que mais ou menos se distancia dos estudos clássicos. Tem muitos trabalhos em Arqueologia da Arquitetura que estão no âmbito da Arqueologia medieval. E eles trabalham com estratigrafias. Então, vou ler rapidamente o que seria Arqueologia da Arquitetura. É uma disciplina que, desde os anos 70, vem ampliado o repertório técnico para os estudos histórico-retrospectivos de edifícios por meio da aplicação de métodos analíticos e sistemáticos de organização de dados impressados da Arqueologia, que apresentou as possibilidades da estratigrafia para o estudo de superfícies arquitetônicas, em auxílio ao reconhecimento de transformações físico-materiais, diagnósticos de conservação e estudo de técnicas materiais construtivas. A Arqueologia da Arquitetura tem sido consequência do amadurecimento da disciplina arqueológica durante o século XX e da firmação entre os dois campos de conhecimento, Arqueologia e Arquitetura, que vem se aproximando já desde o século XV, desde o Renascimento, movidos pelo interesse nos monumentos e sua concretude. Esse A, quer dizer, Arqueologia da Arquitetura, foi perfeitamente definido nas palavras do arqueólogo espanhol Luiz Caballero Zoreda. Ele diz o seguinte, na Arqueologia da Arquitetura pode ser entendida como aplicação do método arqueológico para melhor compreensão da arquitetura histórica. Contudo, também pode ser definida como a concepção da história da arquitetura a partir da visão oferecida pela arqueologia. Numa segunda vertente, interdisciplinar para a qual a Arqueologia da Arquitetura colabora é a história da técnica, que é muito interessante para a nossa pesquisa. Então, apesar de conceitualmente muito próxima do termo História da Construção, o arquiteto Claudio Varagnoli, em 2009, considera que o estudo das técnicas construtivas se enquadra na relação entre pesquisa histórica e práticas de restauro, confrontando as fontes documentais do edifício em si. Na década de 1970, a Arqueologia da Arquitetura deu seus primeiros passos em Portugal, com a criação do Instituto Português do Patrimônio Arquitetônico, em 1992. Nesse instituto, destacou-se a figura da arqueóloga Maria de Magalhães de Ramalho, que firmou a seguinte premissa. Um texto muito bonito que ela escreveu. Arqueologia da Arquitetura surge como um desafio inovador ao propor abordar o edifício em toda a sua complexidade, compreender a sua história pessoal, única e repetível, de uma forma integrada, conjugando os dados históricos com os dados fornecidos pelos materiais e técnicas construtivas, os estudos de patologias, comportamentos estruturais, etc. Bem como no caso de se efetuarem escavações e vêm os dados da arqueologia. A Arqueologia da Arquitetura possui a capacidade de responder às necessidades de todos aqueles que mais diretamente se relacionam com o estudo ou intervenção no patrimônio arquitetônico. Bom, aí tem essas definições, tem várias definições de Arqueologia da Arquitetura, cada uma mais completa, mas todas são definições. Como a gente está acostumado na Arqueologia, ter definição do que é Arqueologia, o que é Antropologia, e por aí vai. Todas as definições sempre têm seus problemas, suas limitações, mas elas nos ajudam, nos colocam parâmetros e mais ou menos definem um campo de atuação. Então, vou avançar. Eu tenho o projeto eu vou primeiro partir para apresentar os resultados preliminares e se eu tiver tempo, eu apresento o projeto de maneira mais geral, porque eu não quero cansar vocês com o projeto e deixar de apresentar coisas que eu acho que talvez sejam mais atrativas aí para uma apresentação. Tá bom? Então, eu vou pular alguns slides e se eu tiver tempo, aí eu volto para eles. então, aqui eu vou mostrar, eu vou trabalhar, vocês têm falado de impacto ambiental, tem alguns trabalhos aí que têm falado sobre o meio ambiente, tudo, e eu vou trazer alguns dados, né, sobre as pedreiras gregas, né, que são conhecidas, pedreiras de mármore, na Grécia também tem pedreiras de vários tipos de rocha, mas as de mármore são conhecidas, principalmente o mármore pentélico, que foi feito, que é de onde foi extraído o mármore do parque, né, então tem alguns dados, né, sobre canteiras gregas, né, então os mármores gregos estão entre os mais famosos do mundo, a sua demanda global está constantemente aumentando, com a Grécia ocupando o quarto lugar no ranking mundial de exportações de mármore internacionalmente, tem mais de 265, pedreiras estão registradas no território grego, enquanto a proporção de exportações de mármore grego é 42% para produtos processados e 58% para produtos brutos. Nos últimos anos, a produção nacional anual de produtos de pedra de mármore já ultrapassou 2 milhões de toneladas. No momento em que as reservas de pedra são enormes, ou como confirma muitos especialistas, a indústria de mármore é praticamente inesgotável. Na Grécia tem muitas canteiras que estão ativas. Tem algumas canteiras na Grécia que foram já consideradas sítios arqueológicos, então elas não continuam você extraindo o mármore delas, então elas foram fechadas. A gente aqui tem essa aqui, a canteira lá de Dionísio, que é do Monte Pentélico, a gente vê tratores, todos manufaturando os blocos de pedra. Hoje em dia, esses blocos são cortados com serras elétricas, com pontas de diamante, com pontas muito duras, e antigamente o procedimento era totalmente diferente. Bom, eu vou apresentar os dados preliminares em relação a dois templos. O templo de Efésio, que é um templo muito conhecido, da Ágora de Atenas, um templo que ele fica situado na região da Ática e ele tem a datação de 450 a 440. E a divindade é Hefesto. As dimensões de plantas são 1542 por 33 e 48 e ele tem uma colunata de 6 por 13, de 6 colunas na frente e 13 lateralmente. O Pártanon também é o templo mais conhecido de todos os tempos, é a referência para a arquitetura ocidental e ele, infelizmente, teve muitas avarias, foi muito avariado, ele teve muitas, ele serviu a várias, a várias, a várias demandas durante toda a sua vida e chegou até o presente de maneira relativamente danificada. Ele foi de tudo, foi desde, na realidade, o Pártanon, alguns historiadores da arquitetura dizem que, na realidade, não foi um templo, que ele foi alguma coisa relacionada a um tesouro, a um banco, até porque não foi localizado um altar de sacrifícios ao templo de Atena, que seria o Pártanon. E todo templo, se não tem um altar, na realidade, não seria realmente considerado um templo. Teria que ter, mesmo com uma tipologia de templo, se não tem altar, ele poderia ser algum outro edifício, porque as tipologias são muito recorrentes na Grécia. A tipologia de templo atingiu vários tipos de edifícios, propileus, tesouros, e por aí vai. Estoas, tolos, então, tudo parece com templos. Então, o templo de Atena, ou Pártanon, é de 447 a 442. Ele é um templo relativamente grande, mas, se comparado também com os templos que tem na Sicília, que são gigantescos, como o templo de Zeus, em Agrigento, ou os templos, o templo G de Selinonte também, ele não é tão grande. Ele tem 33 metros de frente por 72 de largura, de comprimento, e ele tem 8 colunas de frente por 17 de largura. Isso aqui é uma foto que eu tirei do templo de Efésios, ele é o templo mais bem conservado de todo o horizonte grego, ou seja, tanto na Grécia continental, o que é a Grécia hoje, como na Sul, que foram as colônias gregas, se comparar com as colônias que foram na Ásia Menor, é o templo que está em melhor estado, sem dúvida. Aqui é uma visão do templo de Efésios, essa aqui é uma foto panorâmica, essa foto não é minha, obviamente, eu consegui essa foto na internet, achei demais essa foto, e eu até anotei as referências da foto, aqui eu não coloquei a referência, mas eu tenho a referência, é uma foto que eu consegui, inclusive foi no Facebook, alguém que deve ter tirado essa foto, imagino que com um drone, e mostra que o Efésio guarda o que nenhum templo grego tem, que são remanescentes do telhado, pelo menos as partes que são feitas ainda em mármore. Os telhados gregos, todos eles eram de madeira, então nenhum sobreviveu. depois aqui eu tenho a fachada principal do Pártenon, que era a entrada principal do Pártenon, normalmente o Pártenon, quando a gente entra na Acrópole, a gente vê o Pártenon de costas, não era a entrada principal, essa entrada principal fica na parte de trás, na parte de leste, aqui uma fachada lateral do Pártenon, que tem esse, que estava destruída, quando teve também o Pártenon, os venezianos jogaram uma bala de canhão no Pártenon e destruíram um pedaço da colunata, e isso danificou bem o Pártenon, mas o Pártenon vem sendo restaurado já há mais de 100 anos. Aqui são algumas maneiras como os gregos manipulavam os blocos, os blocos, seja colunas, blocos de paredes, tambores de colunas, arquitraves, pedaços de telhado, tudo, a partir das próprias incisões nas pedras, nos blocos, se chegou a algumas hipóteses de como teriam sido esses glindastes. Isso aqui eu coloquei nesse trabalho, isso aqui é uma pequena amostra de densidades de mármore, para a gente calcular os volumes, o peso das colunas ou a massa, a gente precisa da densidade do volume. Então, eu fiz um levantamento pequeno aqui de densidades de mármore, a gente tem densidades do mármore pentélico, paros, nartos, tartos, se o seu beia, creta, tinhos, em vários lugares. E aí eu vou, na hora que eu fizer essa pesquisa, trabalhar com os mármores específicos de maneira mais precisa possível. Mas a gente tem uma densidade média dos mármores. Os mármores, quando a gente está numa canteira e a gente escolhe um bloco de mármore, a canteira é um pouco heterogênea. A canteira de mármore, ela não tem a mesma densidade em todos os pedaços que você escolher. Então, se quiser fazer um estudo específico da densidade do mármore, vai ter que levar o pedaço para o laboratório e fazer. Mas a gente pode fazer trabalhos preliminares com densidades médias para a canteira no geral. Aqui eu não vou ler esse slide, mas para a gente calcular a massa de determinado objeto, a gente precisa da densidade e do volume. Isso é uma fórmula simples, a gente usa essa fórmula desde do colegial, então, é uma fórmula que todo mundo conhece. Aqui eu tenho, para calcular os pedaços dos templos, eu fiz esse pedaço para calcular o volume de uma coluna. Então, aqui está do lado esquerdo a ordem dórica que tem a escada que chama crepidoma, tem a coluna que tem o fuste, tem a gola, tem o equino que é essa parte aqui e o e o ábaco que é essa parte quadrada. Então, a gente precisa calcular essa área, esse volume, esse volume esse volume aqui, esse volume aqui e esse volume daqui. Então, a gente, com cálculos geométricos muito simples, a gente consegue calcular isso. Por exemplo, para calcular o volume do ábaco, a gente precisa, na realidade, a área de um paralelepípedo, que todo mundo conhece, a área da base vezes altura. Depois, para a gente calcular a área do equino, na realidade, é um tronco de cone ao contrário. Então, a gente tem essa fórmula, vem da graça antiga, não é uma fórmula que foi inventada atualmente. Então, é um tronco de cone. Então, a gente calcula o volume com essa fórmula e essa fórmula do equino serve para calcular também o volume do fuste e do equino do capital. Então, a gente também tem um pedaço que é um cilindro, que também faz parte do capital, que a gente tem o volume do cilindro, que é πr² vezes altura. Uma formulinha simples, que a gente já viu isso no colegial, e a gente vai trabalhar com isso. Aqui eu fiz uma tabela onde eu calculo o volume da coluna do tempo de efesto. Então, eu calculei o volume do capital, aí eu calculei o ábaco, o equino, o tronco de cone, o colarinho, depois calculei o volume da coluna. Toda essa coluna do efesto, ela dá 10 toneladas vírgula 3. Então, a gente tem 10 toneladas. Uma coluna do tempo do efesto pesa, tem a massa de 10 toneladas. Quando a gente fala pesa, na verdade, tem que aumentar, colocar a aceleração da gravidade. a gente usa a palavra corriqueiramente, pesa, mas na realidade, a gente quer dizer massa. E o templo de efesto, como tem 34 colunas, em termos de toneladas, ele tem 352 toneladas em coluna. Já o templo do párteno, a coluna dele, a do efesto, tem 10 toneladas e a coluna do párteno não tem 65 toneladas e ela só tem o dobro da altura. Então, ela cresce para os lados também. Ela só não cresce na altura, mas também ela cresce para os lados. O párteno não tem 46 colunas, então, só de colunas ele tem 3 mil e poucas toneladas. Isso é bastante. Aqui eu fiz uma tabelinha rápida de comparações, onde tem a altura do efesto, a altura do párteno, proporções, tudo. É uma tabelinha que traz alguns dados preliminares, compara qual é mais pesado, qual é menos pesado, também proporções, massa, tudo. E aqui eu coloco o tamanho, o templo do efesto do lado do templo do párteno, só para a gente ter uma comparação em termos de escala. Depois aqui são as ferramentas, essas ferramentas foram inferidas pelo Manuel Scores, a partir dos traços nas rochas ele inferiu o que seriam essas ferramentas. Aqui a gente tem algumas figuras do livro do Manuel Scores, como é que esses elementos chegaram da crópolis, já da canteira esses capitais já chegam mais ou menos prontos, e depois eles dão acabamentos no próprio canteiro do párteno, aqui também são desenhos hipotéticos, aqui são os trabalhadores, os obreiros soltando os pedaços de blocos de mármore nas canteiras do Pentélico, e aqui também são fotos da própria canteira do Pentélico, aqui vocês veem aqui do lado um tambor de coluna sendo arrastado em cima de roletes, depois a gente tem aqui também o capitel de uma coluna sendo arrastado até a crópole, aqui a gente vê a crópole lá em cima e vê também os andames do procedimento, pois aqui é uma figura feita pelo Manoel Scores, onde tem alguns, a figura não está muito nítida, mas tem alguns trabalhadores lá puxando os blocos, e aqui também tem a puxando os blocos, aqui também, aqui o corpus documental, a gente tem são dez tempos, então aqui eu tenho o parte, eu fiz para apresentar o projeto, eu apresentei como se fosse um catálogo mesmo, que a gente está acostumado, as pessoas que trabalham com arqueologia clássica estão acostumadas muito com catálogos, ajuda bastante, então eu coloquei uma foto principal, uma reconstituição da fachada e da planta, e uma bibliografia de referência, que seriam as obras mais importantes, mas também essas obras, que nem por exemplo o Parter, não tem milhares, quando eu falo milhares, são milhares de estudos sobre o Parter, aqui eu coloquei os mais importantes, que são o do Balanos, que é um trabalho de 38, o do Orlandes, que é um trabalho de 77, e o do Manuel Scores, que é de 83, e o do Berger, de 84, que é um estudo só do Parter, mas tem muitos estudos sobre o Parter, o do Templo de Efésio, também tem muitos estudos, não tantos como o do Parter, mas o estudo principal são dois, é o do Dinsmo e o do Koch, de 55, são os trabalhos de peso, e depois tem muitos trabalhos de análise, depois aqui a gente tem o Templo de Posidon em Calçom, também com a mesma formatação de catálogo, e aqui a gente tem do lado direito o Templo de Némesis e Raunund. Depois aqui a gente tem o Templo de Apolo em Delos, o Grande Templo de 478, um templo praticamente da transição do período arcaico para o período clássico, e aqui o Templo dos Atenienses, que é de 420, ao lado direito. aqui a gente tem o Templo de Tegeia, também, todos os templos que eu estou mostrando são de mármore, mas, como eu disse, essa pesquisa pode se estender a outros tipos de materiais. E aqui do lado direito o Templo de Apolo em Claros, que é um templo muito interessante, que vem sendo estudado sistemáticamente pelo Chanchal Monreti, e também foi estudado pelo De La Genière, que são todos franceses, e o Templo de Aleia Tegeia foi estudado pelo Dugar e também, mais recentemente, pelo Eric Tosby e pelo Iaripaka, que eles são da Noruega e da Finlândia. Depois a gente tem o Templo de Afritriti e Poseidon, que foi estudado pelo Roland Etienne nos anos de 80, e o Templo dos Grandes Deuses de São Mothrassi, ele tem uma bibliografia relativamente, não é tão grande, mas tem estudos mais antigos, desde os anos 60 até mais recentemente sendo estudado pela escola americana, pelos americanos. Bom, eu já utilizei 29 minutos, aqui eu encerro a minha apresentação com as referências, eu coloco aqui as referências só para o Templo que eu apresentei, para o Templo de Efesso e para o Pártan. Não deu tempo de apresentar o projeto, acho que seria muito maçante eu apresentar o projeto, porque o projeto tem tudo aquilo que a gente sabe, tem objetivos, justificativa, métodos, tudo, mas eu acho que com esse apanhado eu acho que valeu mais apresentar isso do que apresentar realmente o projeto, o projeto que foi lá para o CNPq, espero que seja aprovado, mas eu acho que já para essa apresentação acho que ficou uma apresentação mais interessante. Então é isso, só agradeço a todos aí pela paciência, a Viviane, a professora Margarida e a todos os presentes aqui. Muito obrigado.